Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de compra ou venda de ativos. O objetivo é educacional. Então vamos lá, fechamento do dia 11 de abril de 2013, quinta-feira. Então vamos iniciando o nosso estudo pelo gráfico diário de Ibovespa. Como a gente havia comentado ontem, era justamente um teste da linha de tendência de baixa, que ainda de reversão foi confirmado, fez um padrão de envolvimento, padrão de engolfo de baixo, estocástico e IFR apontando para baixo também. Ibovespa caiu 1,4%, fechando aos 55,4%. Petro. Petro caiu 2,39%. Também estava testando a média móvel 20, também formou um padrão de engolfo de baixo. Estocástico e IFR apontando para baixo. Vale, caiu 1,52%, fechando aos 32,44%. Você vê aí, já sugere a formação de uma figura de impulso, né? Três corvos negros, né? Confirmando o engolfo de baixa formado ontem. OGXP3, meu Deus, olha só OGXP3. Forte, rumo ao pré-sal. Aí, só vendo, a gente já vem comentando isso faz tempo, sem nenhuma novidade. Itaú Unibanco. Pequena valorização de 0,37%, testando a média móvel 20, né? Um candle de dúvida. A gente já vê o estocástico e o IFR também, querendo mudar de direção, né? Se a gente traçar uma linha pelos topos, ó. Justamente testando uma linha de resistência. Vamos ver se... Olha só o que chama atenção aqui. Eletropaulo, caindo forte. Whirlpool, é pouco volume o Whirlpool. Olha, a Grenco, né? Essas aí que o pessoal mais agressivo gosta. 14,29%. Mas isso aí é fogo, né? Operar esse tipo de ação, né? Ação de centavos, né? Muito perigosa, né? Qualquer variaçãozinha, porcentualmente, é muito forte. Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizando. Desejando a todos bons trades. Lembrando que para vencer na bolsa, é importante operar com controle de risco. Money Management Stop. Lembrando que amanhã temos o fechamento da semana. Nosso estudo, aí, com gráfico semanal, com viés de tendência. Abraços e até amanhã.